Dê um tchauzinho. Obrigado, seus filhos do Aégua. Obrigado, seus filhos do Aégua. Isso. Dê um sorriso. Dê um sorriso. Eu gosto do Lula. Eu adoro o Lula. Isso. E sou muito chata. Sou muito chata. Isso. Mas cozinho muito bem. Veste a parte e cozinho muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo, bro.